Música 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 Ó, tá bem pertinho já, tá? Segura um pouquinho, desce Se tiver pinote Vai ter que pular rápido pra dentro da frente do carro É, ó, portão vermelho Música 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 Olha ali, olha ali Para, para, para Para, para, para Vai, vai Vai, vai Vai, vai Para aí, meu Para aí, meu Vai, vai, vai. Mais coisa aí? Não. Estava escondendo ali, né? Estava pegando a droga ali no mato. Você esconde ali, não esconde? Vou falar, meu irmão. Joga real comigo. Esconde não, senhor. Tem cheiro, é só senhor. Joga real comigo. Esconde, não. Dá um tiro. Ali, ó. Dá na mão ali. Olha o tanto ali, ó. Olha o tanto ali, ó. Vai. Vem no top. Vou mostrar a droga agora. Prontamente, estou observando que tem cocaína. Tem mais ou não? Bastante filme de cocaína. Dinheiro do tráfico. Não é seguro, senhor. E aí Cunhado Você pega pelo menos uma placa Vai que aquele ele não vai conseguir correr não Sai, sai, sai O que é isso aí, meu? Levanta a mão Corrência aí de desentendimento aí entre família E nós estamos indo no apoio da viatura 305 Que vai tentar resolver o problema aí com a família Ele estava trabalhando aqui Aonde? Está acontecendo aqui com esse carro, trabalha vendendo ovo Ele saiu um sujeito de lá, rapaz, e ele tacou o ovo na porta do carro dele E ele parou aqui e teve um testemunho que viu e falou que o rapaz tacou o ovo Ele sem cabeça tacou o ovo no muro da parede do rapaz O rapaz saiu de lá, desmurrou ele dentro do carro Desmurrou a menina de menor com o nenê no colo Olha o tanto de ovo que o rapaz quebrou aí O cara jogou o primeiro muro no seu carro É, eu estava passando, não, por causa do som, não sei o que eu dou a corneta Porque é vendendo ovo Fazendo a propaganda Isso Eu saí da casa do meu filhinho e virei Quando eu virei na frente a cadeira, e puff, estouro Peguei e saí, eu olhei, estava na cara, o rapaz estava saindo da frente Eu comecei a lavar o carro Aí ele pegou e falou assim Eu peguei, ô, tacaram o ovo em você? O rapaz falou, eu falei, tacou Aí eu falei assim, veio de alguma dessas duas casas Que é o mesmo dono que mora aí Nisso eu peguei e taquei um ovo também nele Só que aí na hora ele já saiu correndo Não, mas jogou na pessoa Na parede, não, não tinha ninguém Taquei na parede da casa dele também Dia que ele tacou no meu carro Aí ele pegou, veio ali, me esmurrou dentro do meu carro Aí no início que eu saí pra me defender Ele veio atrás, catou um punhado de ovo e jogou na minha cabeça Ó minha roupa, jogou na minha cabeça Aí minha namorada, nervosa, falou assim Olha o que você está fazendo, um nenê de dois meses com o milho dentro do carro aqui É perigoso Aí ele pegou e virou um tapa na cara dela Aí quando eu falei que eu ia chamar a autoridade Ele pegou e entrou e não sai mais lá dentro Você aí tá machucada? Não Você tá machucada? A senhora tá machucada? Não, ele deu um tapa na minha cara Não, só sujeira de ovo só Sério? Onde foi que a gente bateu? No rosto, no ombro, no peito, aqui Aí eu abri a porta pra empurrar ele Na casa da esquina aí, ó E aqui? Boa tarde Boa tarde O senhor é o proprietário da residência? Não, meus pais Foi ele aqui? Não, acho que é o pai dele Meu pai Você já chamava ele pro proprietário, beleza? Ele já foi pro plantão Qual plantão? Pra seccional, né? É o plantão lá Ele foi até a delegacia? Sim Foi ele com a minha mão Eu tava aqui na sala jogando Eu não vi realmente o que aconteceu Eu vi que ele saiu pra fora lá Aí eu vi atrás dele Aí eu tava... É filho do senhor? O filho dele, não sei se é esposa ou não que é Estava ali meio alterado os três Cheguei perto, né? Tirei meu pai Não, não Não estavam brigando Não estavam se agredindo Aí eu cheguei Só estavam batendo boca Eu puxei ele, né? Falei, não Tem por que brigar Trouxe ele pra trás Minha mãe veio também Aí disseram que Meu pai bateu na esposa dele Eu não vi, não sei mesmo E disseram que foi porque Meu pai tacou ovo neles Realmente, o carro dele tava com ovo Só que meu pai saiu porque Tacaram dentro de casa também Onde foi? Foi lá na parte do fundo Na parte do fundo, hein? Ó, a minha mãe, ela tava Estendendo o robo Aí caiu aqui Será que... E aqui onde ficam os cachorros, ó Foi aqui E ali, ó Foram esses que caíam Você acompanha lá, ó Então, por favor Acompanha lá Tava lavando roupa Pendurando roupa no varal Dali a pouco Começa a cair ovo pra dentro da minha casa O meu marido foi lá Passou a mão em três ou dois, três ovo Não sei o que tava dentro do carro E ele tacou na cabeça dele Todo mundo reclama Porque ele passa com um som absurdo E hoje, por ser feriado Depois do almoço Alguém ficou cabreiro e tacou E aí, se for salvar a vida, ele te avisa Depois voltou Deixa eu estar com o pai, com a mãe Qual que é o teu nome? Qual a sua idade? Sete Sete anos Você não tem celular? Você sabe o nome? Obrigada Fala pro tio Pega o pelo Pega o pelo Pega o pelo 97 E Esqueceu um Lembra aí Fica calma que você vai lembrar Vai lá E o do pai? É outro nome? É O do pai é mais fácil É mais fácil 97 Sete De Santos mesmo? A gente vai tentar um contato com o seu pai, tá? Como é que chama o seu pai? O que aconteceu antes? Ele tá sentado aqui Aí nós íamos ir e voltar umas três vezes Ligar pra família dele Você se perdeu da sua família? Não Você disse que tava voltando aqui Você tava voltando aqui Eu 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 fui procurar A barraca do meu padrinho Que é perto do meu pai Eu tô me perdido Não Ele voltou pra barraca dele Oi? Oi É o seguinte Eu tô com o teu Com o nome dele? É Tô com o teu Aqui Você tá na praia? Eu tô com o teu Aqui ó Dá uma olhadinha aqui na praia Tem uma polícia aqui Um carro de polícia Que ele tá perdido Você consegue visualizar aqui? Ele se perdeu Tá Então ó Eu tô aqui no canal 2 Você tá perto da onde? Ao poço Então vem ó Tô em direção Vindo em direção à praia Areia da praia Tem aqui uma viatura de polícia A gente parou aqui Que faria mais fácil pra localizar Já tá te procurando Tranquilo Ele tá aqui no postinho Procurando você E já tá vindo pra cá Tá bom? Como eu tô bem Criança perdida É corriqueiro pra gente Que trabalha aqui na aula Na praia Mas graças a Deus 100% a gente consegue Encontrar os pais Na verdade nós somos professoras É turmas acostumadas Já com E aí vimos ele passar pra lá Umas duas, três vezes Procurando pra ele Alguma coisa errada Não, não chega a ser comum Até porque a gente vai Observando, vai acompanhando É bem todo feliz Fala que você vem em três dias Você vai sair da vida Você vem parar tão longe Oi, oi Oi Ele vai sair da frente Você tava perto? Você tá aqui perto ou não? Não, a gente tá muito pra lá Muito pra lá Você tem uma ideia A gente foi, ó Ele já foi até lá Viu, pai? Ele já foi até lá Volta aí Voltou aqui Foi pra lá Você tava com o seu padrinho O que foi de todo o seu padrinho? Ele virou a cama Tudo bem, filho Famíliares aí falaram que ele recebia pessoas aí na residência E provavelmente na data de ontem aí por volta das 19 horas Eles entraram em luta corporal Porque foi encontrada aí na residência várias marcas de sangue por toda a parte Cabelo, chumaço de cabelo Provavelmente entraram em luta corporal E os indivíduos usaram um fio aí pra enforcar o indivíduo O Pão pagou uma ocorrência de indivíduos em motocicletas aí em direção perigosa pela via A gente vai ver se localiza os indivíduos aí e fazer a devida abordagem Vai descer lá pro paraíso Vai descer lá pro paraíso Já vi lá Fica apunhado, hein? Aqui mesmo, gatinho Só pega pelo menos uma placa Vai, sai, sai Vai que ele não vai conseguir correr, ó Vai, sai, sai Vai parar Copom, é que você é hotel, vim... Para, 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 para Pão na cabeça Pão na cabeça Vai, pão na cabeça Pão na cabeça, pão na cabeça, abre as pernas Pegou uma coisa de você, hein? Não Vamos transferir, ó Tem passagem? Não E essa moto, hein? Continua com a moto Põe a mão pra trás e vira de frente, hein? Não Tira o capacete, tira o capacete, põe o capacete já Tira o óculos Vira de frente pra nós Põe a mão nas costas Põe a mão nas costas Cadê o documento de sua moto? Documento e habilitação Tá correndo a viatura por quê? Eu tava andando, eu não tava correndo Eu nem tinha visto Ah, para, meu Sem conversinha Você viu a viatura e você evadiu na viatura Exatamente, eu não vi Eu vi, agora a hora que eu vi quando você tava atrás aqui, ó Eu peguei e encostei Eu não tinha visto, eu juro com Deus que eu não tinha visto Eu tava andando Tô tendia E aí? Você quer correr junto com os caras pra fazer graça, mano? Ô, 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 z*** Olha pra mim aqui Olha pra mim aqui Esse cara não tá nem aí Não tem emprego, não tem família Você tem emprego, você tem família, você tem Certo? Tá? Você concorda comigo ou não? Você acha que eu tô errado? Não, tá lá, meu Por favor O que tá acontecendo? O que que foi, senhor? O que que aconteceu? Tá, então só a guarda do lado que ele tá sendo abordado, só isso só, pode ficar sossegado, a gente tá fazendo só o serviço nosso. O seu filho tá sendo abordado, certo? O tamanho é mais dois, se evadindo na moto, tá bom? Tá sendo abordado e vai ser fiscalizado aqui, autuado com uma multa, só isso aí, vai ser liberado, certo? Agora, senhor, por favor, o senhor permaneça lá enquanto a gente estiver fazendo abordagem, só isso aí. Não, eu quero saber o que tá acontecendo, só isso, só isso aí. Falei pro senhor, você evadiu da viatura, tá bom? Você evadiu, vai ser multado e acabou se liberando, só isso aí, tá bom? Fugiu da abordagem, da polícia, tá fazendo, correndo da polícia, é isso aí. Correndo da polícia, eu vou. Só ficar do lado aqui, ó. Só ficar do lado aqui. Na minha carta eu perdi mesmo. Efeito da multa, efeito white, tá bom? O chá vai ser processado, vai depender de quantos pontos você vai tomar, entendeu? Certo? Certo. Assim que terminar a abordagem, ele é melhor, tá bom? Bonito, né? Chinelinho, né? Graças a Deus, né? Você viu como é que é? Tanto que fala pra você esse negócio aí, ó. Próxima vez, se a viatura estiver atrás de você, você para, para pra abordagem normal. Você vai embora normal, beleza? Você vai conduzir a motocicleta agora, você vai tirar o chinelo pra conduzir ela. Tranquilo? Pode ir lá. Como pai, eu já avisei, ó, todo dia eu falo pra ele. A ocorrência é despachada pelo Copom como um indivíduo morto no local. Estamos chegando no local para averiguar melhor quais as situações que a pessoa está morta. Ver o que realmente aconteceu na residência. O cachorro estava solto aqui. E o... é dele. Aí, como ele já tinha ouvido o barulho, ele foi chamar a minha sobrinha. Aí a minha sobrinha veio e chamou ele. Ele não respondeu, porque ele já respondia quando a gente chamava ele. Aí ela já disse que deu alguma coisa no coraçãozinho dela, que ia acontecer alguma coisa. Aí rebentou o cadeado, ela entrou lá, dentro do mar. Puseram o cachorro para fora. Fecharam o cadeado. Fecharam dentro do cadeado, porque ninguém abriu o cadeado. Ele nunca deixou esse cachorro para fora. Daí desconfiaram, porque se escutou o barulho e o cachorro, né? O cachorro era tudo. É, é, é dele. E a senhora que vinha trazer comida para ele? Eu, eu, a mãe dele, sabe? A mãe dele mandava uma... Ele tinha 350 reais para fazer compra para ele, sabe? Mas ele não comprava, ele comprava, tudo em casa. Se você olhar nele, você fala que é um homem de uns 50 anos. Ele usava desde os 13, mas ele usava para comprar ele. Aí, faz oito anos que o pai morreu, aí que ele começou a ir no crack. Aí ele começou a ir. A mãe morava aqui com ele, a mãe não aguentou. Mas a mãe deixou a casa para ele e foi embora para o Baturro. Porque lá é longe, não dava para ele atormentar ela, né? Você já tinha tentado internar? Será que não era? Não, internar? Nós internamos ele dez vezes. Dez vezes agora, faz uma semana, ele falou que queria ser internado. Mas quando ele falava assim, era porque ele estava sendo ameaçado. Um indivíduo de 25 a 28 anos, ele está com várias marcas aí de agressões. Foram sofridas aí durante o... Tem marcas de luta corporal entre o indivíduo e o assassino aí. Tem um fio enrolado no pescoço dele, aparentando que alguém enforcou. E é o que a gente tem até o presente momento. A perícia está terminando o trabalho dela aí e a gente já tem maiores informações. É pouca coisa. O pessoal está recolhendo o corpo aí do indivíduo e levando para a funerária. Eu acho que é feminino. Ah, não sei. Parece cabelo feminino. Parece. A gente consegue perceber que é uma casa tipicamente de usuários de drogas. Os familiares aí falaram que ele recebia pessoas aí que também eram usuários de drogas na residência. E provavelmente, na data de ontem, aí por volta das 19 horas, eles entraram em luta corporal, porque foi encontrada aí na residência várias marcas de sangue por toda a parte. Cabelo, chumaço de cabelo. Provavelmente entraram em luta corporal e os indivíduos usaram um fio aí para enforcar o indivíduo. Algumas marcas de sangue aqui também. Tem uma faca que está quebrada ali. Ela está arrumadinha, meu Deus. Tem uma coisa. Tinha cama aqui, irmão? Onde tem ele dos dias? Jogo de quarto nozinho que a mãe dele comprou que era assim, ó. E para onde, senhor? Jogo de cozinha, tinha mesa, cadeia, tudo novo, tudo novo. Eu estou boba de ver do jeito que está aqui dentro. Quanto tempo, senhor, acho que demorou, desde que compraram até... Faz um mês que a mãe dele comprou. Nossa, a situação da grana estava assim, por lá. Estava feio, né? Chegamos no local aí e constatamos realmente o homicídio aí na residência. A perícia já veio, fez seus trabalhos, já está sendo conduzido aí o corpo para o ML. E agora para a polícia nada mais. Aí no meio tem uma casa e na ação de cima tem um portãozinho vermelho. Aqui a gente vai a do meio. É a casa do meio. Entre o 2 e o 3 e o 7 e a gente pode ver vermelho. Tem uma casa, é um ponto baixo, é só um ponto baixo. Portãozinho branco? É, o senhor não, um candango lá. Tem um ladrão lá. A gente tem que chegar agora, para o proclama, desce a pé, vamos todo mundo a pé. Chega lá e já dá os carros nele. Segundo caso é laboratório, tem uns carros lá. Vamos ver se é verdade, né? Se procede. Para a gente chegar uma informação que uma casa, onde eles ficam reunidos, e nessa casa funciona o laboratório. Então com mais uma equipe agora, a gente acabou de combinar, e vamos chegar lá, fazer a abordagem, ver se procede a informação. Ó, tá bem pertinho já, tá? Segura um pouquinho, desce. Se tiver pinote, vai ter que pular rápido para dentro da casa do cara, tá? É, ó, portão vermelho. Eu vou enquadrar, vem e abre o portão, tá? Polícia, levanta a mão aí, levanta a mão, levanta a mão, solta esse telefone. Quem tá na casa? Não tem ninguém aqui? Não, ele mora sozinho. Tá. Chama aí, manda ele embora aí. Não sei o nome da mão. Aí, médico, você aparece aqui? Pede, pede. Para aí, para aí. Vamos, na cabeça, vem, tá, tá. Vem, 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 vem. Você mora aí? Sim, senhor. Cadê a chave do portão? Tá. Pera aí, fica aí que você tá aí, fica aí. Deixa a polícia descer aí, você já vem e abre pra ele. Sim, senhor. Quem tá aí na casa? Não, só eu, senhor. Mais ninguém na casa? Não tem ninguém, senhor. Firmado. Tem B.O. aí? Não, tá, tá, não, senhor. Tá, limpo? Uma paranga que eu tô numa coisa. Qual a paranga, mais nada? Não. Não. Eu tô procurando porque o garoto, ele assumiu que tem droga na casa dele, adquire. Uma pessoa ligou pra ele e falou que poderia trazer. Então, pode ser que a pessoa chegue com a droga aí na frente da casa. Mas, todavia, vamos acreditar que possa ter aqui algo escondido. Resto, a gente percebe que tem bastante. Pelo menos, consumidor ele é. Olha que beleza. O que é isso? Colete. O que é isso? Não tem nada, não, senhor. Eu tenho isso aí, só que eu comprei com os caras, não é, que passa por isso. Comprei que não tinha nada, não, senhor. Não tem nada lá. Com certeza, senhor. Eu tinha esquecido, não tem, senhor. Não tem nada, senhor. É só isso daí mesmo, senhor. É só escolher. Eu comprei do Nói, comprei do Nói, que passa por aí na rua, senhor. Quanto você pôr com a paranga? 50 reais, senhor. Hum? 50 reais. Até então, não tem nenhum, senhor. Tá mal aguardado lá, que queria vender ele, que não tem nenhum. Quanto tem? Qual que você tem? Faz uns dois meses, senhor. Eu comprei aqui na rua, aí, passou por aí. Você tem um colete na casa, o que demonstra pra gente? Você tá praticando roubo, fazendo uma coisa mais séria. Você disse que não tá roubando nada. Não, 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 não. Isso foi o que você falou. Não sei não, tirar coisa dos outros pra mim, isso aí não convém. Tá, entrando na casa, então, o quarto do lado direito é seu, o quarto do lado esquerdo é da sua mãe. Eu não vou encontrar nada no quarto da sua mãe, sua mãe é agente boa, trabalhadora. Trabalhadora. Então, eu vou confirmar lá com ele, vocês vêm comigo? Vamos confirmar se tem alguma coisa no quarto lá, então. Então, pelo colete aqui, ele vai responder na lei de armas. Então, o colete é material de uso restrito de forças policiais, forças armadas. Ele não poderia estar com esse material em casa. Então, ele vai responder na lei de armamento por isso e pela droga localizada na casa, ele vai responder pela lei do tráfico de drogas. Solta! 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 Eu quero ver meu filho! Você vai ver, você vai ver. Pode vir, pai, sair eu conversar com ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Senhora, vem cá, conversa comigo. Fica aí, fica aí, fica aí. Ó, fica do lado. É, a bronca dele tá em cima de você. É, ele tá na bronca de você. Fica aí, fica aí. Pera que eu já falo pra todos vocês, tá? Primeiro, eu preciso só ficar mais calma pra eu poder explicar pra senhora, tá? Quero se acalmar, que assim fica bem tranquilo. Então, tá? O que aconteceu com o teu menino aí, tá? É lógico que a senhora também já sabe o que aconteceu. A casa é dele. A casa aí não é só dele. Eu acho engraçado, pode entrar na casa nossa. A casa é minha. Sai de fora da minha casa. Manda pra cá, meu irmão, que é homens toda aqui. O cara é safado. Você vai me segurar um pouco com ele? Ele vai morrer com a casa aí. Ele vai morrer com a casa aí. Vamos embora. Por isso que eu falo pra ninguém entrar aí. A casa é só dele. A casa é dele. Eu sou mais velho e não posso entrar na casa. Deixa ele. Só que ele vai morrer. Amanhã eu vou matar ele. Vou bater. Eu não vou bater no meu avô. Cagoeta. Sem vergonha. Ele te entregou? Adão. Quase certeza. Ele me agrediu aqui várias vezes. Mas quando a gente chegou, o senhor falou que não tinha nada na casa, agora você tá falando que ele é cagoado? Não, porque ele deve ter visto alguma coisa do meu subrindo, porque eu não paro aqui. Não foi eu que denunciei nada, certo? Deveria denunciar. Feito a averiguação, deu pra perceber que eram duas residências, mas no fundo, outra na frente. Parece mais uma briga de família, uma situação bastante complexa, mas a droga de fato foi localizada lá, não na grande quantidade conforme a denúncia apurava, mas o que mais chamou a atenção foi o colete que ele tinha embaixo da cama. Então agora ele preso, eu imagino que a família vai se recuperar e vai ter um caminho melhor. Boa noite a todos. Nós estamos hoje contando com um efetivo de apoio à operação que nós vamos desencadear. Trata-se do embarque do Corinthians para Tóquio. Qual é o maior objetivo nosso hoje, a nossa missão específica? Proporcionarmos às torcidas o clima de festa esperado. Fora e fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não para de lutar. Nunca que tem. A liga é o bando de louco. A liga é o bando de louco. A pareja cheia. Cheia de sereia. E o timão querendo moderar Vamos destruindo a via aqui, a entrada e saída de veículos da infra-era, de veículos oficiais Eu tenho que liberar a via pro pessoal poder transitar por aqui A expectativa é chegar lá e fazer um bom futebol e trazer a taça pra ser campeão A vitória já acertei, né? Não, a vitória é após os 90 minutos, mas o corinthiano sempre é confiante Não, a vitória é muito forte, por isso que nós fomos diferenciados, isso é Corinthians E quanto vai ser o jogo lá no Japão? Não sabemos, nós vamos quitar só vai Corinthians, resultado é o de menos O que vale é o amor pelo Corinthians Vai Corinthians! Tem que jogar com raça, pensando nos torcedores, pensando na torcida toda E meu, vai Corinthians, velho É isso, tô quase chorando Não sei se é que fiz pelo Corinthians não, porque com isso vale tudo, mano Vai até ir pro Japão, pera que não tá quebrado, mas a fiel vai, mano, não é não? Vai Corinthians, não vou pela situação financeira e pela mulher, se eu fosse É não, né? Já era, é uma aliança afora Me deixa sair? Desde que eu bato, eu bato, eu bato, não tem problema Vai, ou eu ou Corinthians, o Corinthians Vamos pro Japão Vai Corinthians! Eu era vascaína, o cara do Rio, aí eu vim pra cá e virei corintiano Por causa dele? Não, porque o Corinthians é Corinthians, né? Você tá vestido? Sou, sou Tem parente no Japão? Não, não tenho, não tenho Não vai? Não vou Ele vai, ó Ele vai Só sei falar Shikai-sen, que é o trem, me arigatou Só isso E aí Coisa ruim da volta Matou de trás, eu cadê? Eu gosto, eu gosto, eu gosto Seja o Emerson Shaik É ele, é ele Ele é o maestro É o maestro Ô Shaik, cadê ele chegar? O time do Chelsea vai dançar, ele vai ter 3 a 0. Eu te amo, Corinthians! Sai, Chiteru, Corinthians! O Corinthians tem 4 horas. Ah, é? O Brasil já vai nascer no ano do Corinthians. Ele vai nascer essa semana e agora. Essa semana ou a próxima semana agora. Não tem data ainda. Acho que vem dia a noite. Vai ser dia 16, campeão do Mundial. No dia do título. No dia do título, se Deus quiser. Ele tá assando. Vai embora, dá uma ideia. O intuito do churrasco aí. É uma comemoração, né, meu? Foi logo os anos esperando aí. Agora eu vou matar o Japão. Que Mundial nós já temos. Vamos lá, Corinthians! Cássio, Paulo André, Chicão, Alessandro, Fábio Santos. Na frente do Neymar, Emerson e Jorge Henrique. Obrigado. Céssio vai lá, minha irmã, tu tá louco! Céssio vai lá. Dim nato! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tá passando mal devido ao Estado, não contava que a Polícia Militar ia chegar até a sua casa nessa hora, né, moça? Tava de boa, fazendo o tráfico aí, ganhando um monte de dinheiro. Tem alguma coisa na bolsa? Hã? Tem nada na bolsa. Eu vou vistoriar a bolsa. Ó, é sua bolsa? É a minha. Sua? O que tem aqui? Nossa, eu sabia que estava vindo. Ah, não sabe que tinha mais dinheiro aqui? Tem mais dinheiro aqui, é do tráfico também, né? Quanto é dinheiro aqui? Eu não sei. Eu não sabia que ele estava aqui dentro, mano. É? Aqui é uma contabilidade, ó. O nome do garotinho que estava fora. Você é namorado dela? Não, estava ficando. Hã? Ficando? Você sabia que ele traficava, mano? Não sabia? O seu, você põe lá no trabalho? Eu não sei. Você não sabe se ele trabalha? Você veio pra cá na casa da sua irmã, você não sabe nada na casa da vida do seu cunhado? Eu vou passar só hoje, eu vou embora e já vou embora hoje. Como que ele sustenta essa casa aqui? Eu? Eu não sei. Como que ele sustenta essa casa? Não sei. Não sabe? Não quer falar nada? Não? Como vocês dois estavam aqui no local onde foi achado torpecente, vocês dois vão ter que comprar a gente pra lá. Tudo bem? Tudo bem? Ele vai ser conduzido para a delegacia central de Caraguatacuba. Ele vai ser conduzido para a gente 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 para a Nós estamos aqui no município de Votorantim, o solicitante é o vizinho, a reclama tem uma chácara com som muito alto. Feliz a 24 horas, toda quinta-feira, às 11 da noite, na Bandeirante. Eu não perco, eu não perco. Dá, me fez contato com o pessoal, hein? Tá tudo tranquilo, ele que foi solicitante, tá tendo um casamento aqui do lado, eu me fez contato com o pessoal. Tudo bem, boa noite. Fernando Pérez? Agradeço vocês terem vindo aí, eu já não aguento mais esse final de semana o incômodo sonoro aí. O pai do dono aí é meu amigo, e eu tô evitando até de abrir o processo, vamos dizer assim, pra eu ficar livre disso daí. Então o senhor já registrou com ele sobre isso? Não, não registrei. Hoje até a atendente de vocês, na hora que eu liguei lá no 190, ela me instruiu. E eu tô levando em consideração a amizade com o pai, porque quem aluga aqui é um dos filhos. Não é a primeira vez, eles são vítimas por causa de quem loca, na verdade, né? Normalmente eles locam aí pra encontros de comemoração, por exemplo, hoje acho que é casamento, alguma coisa. O que tá acontecendo aí, amigo? É o meu casamento. O senhor é do fênis, vamos lá. Tudo bom. É do meu casamento e o senhor aí se incomodou. O barulho que nem tá tão alto o som. A gente já foi avisado. Na verdade, a gente aumentou o som, eram umas 4 horas da tarde. O dono da chata já tinha me avisado, ó, o vizinho geralmente, quando passa um pouco do horário, chama a polícia e tudo mais. Já tinha sido avisado que os senhores podiam aparecer. E aí, o que aconteceu? Já foi solucionado o problema, vocês abaixaram o som? É, o dia nosso já abaixou. Vamos pra colaborar com vizinhas. Tá bom. Tenha uma boa noite. Os dois. Nós dois. Faz tempo que você se conhece? Faz 10 anos. E você é tipo padrinho assim? Eu sou padrinho. Você é padrinho? Eu, ele e elas. Faz 10, completando 10 anos de casado. Casado, já somos casados. A gente oficializou o cartório, a gente veio fazer um... A gente até ia aumentar mais o som, daí a gente já abaixou porque o dono pediu. Daí, todo mundo. A gente já tinha sido avisado quando a gente alugou, achar que o vizinho poderia chamar por esse. A melhoração do casamento vai ter a segunda lã de mel também? Lã de mel demais todo dia. Então, nós estamos realizando uma operação, saturação, aqui na região da favela Santo Inês, a fim de possibilitar à sociedade de bem uma sensação de segurança, uma noite tranquila. Coloca a mão na cabeça e de costas pra mim. Troca de lugar aqui. Troca de lugar aqui com ele. Pode virar todo mundo de frente. Quem tá com o boné, capacete, segura na mão. Cidadão, já respondeu algum processo judicial? Não, meu Deus. Nunca? Nunca teve passagem? É usuário de um paciente? O carro ali, ó. Vai ser o veículo? Sim, senhor. Por gentileza, documento o carro. Tá lá mesmo. Posso pegar? Tem arma, droga, algo de ilícito no veículo? Tem certeza? O policial vai fazer uma vistoria do seu veículo. Tá ok? Uma arma no carro, claro. Eu não perguntei pra você se tinha algo de ilícito no carro? Não sei, senhor. Ele não sabe? Não sabe? Vamos começar a trocar ideia agora. Foi localizado uma arma no veículo, certo? Vamos trocar ideia ou não vamos? Hein? O dono vai se apresentar, senhor. Ah, o dono vai se apresentar? Tô esperando então. Se apresenta o dono da arma. Se apresenta agora o dono da arma. Quem é o dono da arma? Quem é o dono da arma? Quem veio com você no carro? Você tá me escutando? Dá pra você responder, não? Dá pra você responder? Quem tá no carro? Você tá preso por porte ilegal de arma, tá? Beleza? Vira aí. Ia fazer o que com aquela arma ali? Você ia fazer o que com aquela arma ali? Hein? Nem sabia que ele tava lá. Os quatro tão presos, viu? Quem é o pai da criança lá? Não sei, senhor. Tô de moto. Ah, tá de moto? Firmeza então. Vai aos quatro, viu? Essa moto aí é B.O. Senta no chão aí. Bota o dono da misco. Senta no chão aí. Na vistoria do veículo foi encontrado um revólver calibre .38. A numeração totalmente raspada, obliterada, né? Municiado. Com cinco cartuchos, seis cartuchos intactos, do tipo Hornie Pointer ainda, da munição mais letal que tem. Eles estavam reunidos aqui no local Hermo. A gente vai verificar o que eles estavam fazendo, né? Reunindo, se reunindo pra quê? Você chegou aqui de moto faz quanto tempo? Cheguei agora. Chegou sozinho? Cheguei agora. Chegou sozinho. Os três estavam com você. Os dois estavam com você, é isso? Cidadão, responde. Agora engrossou a conversa. Cidadão pode responder por si. Então, você não tá sozinho no carro. Você veio com os dois aqui, correto? Pra andar com o senhor aqui fazendo coisa errada na rua, você sabe, né, meu? Artigo 157, roubo. Você, o que tem assinado? Você, tem o que assinado? Um 157? Roubo também? Roubo do quê? De carro? Saidinha de banco. E você? De carro. Saidinha de banco e carro. Beleza. Quando a gente acha uma arma, normalmente a gente faz o seguinte. Achou? Aí você faz tudo de novo, pra ver se você acha novas armas dentro do carro. Outro tipo de coisa ilícita, entorpecente. Então, é a gente que a gente tá fazendo. A gente chama repique. Tá repicando pra ver se encontra novamente mais uma arma. Não parando só nessa. Temos roupas sobressalentes, roupas pretas sobressalentes no interior do veículo, capacete sobressalente. Com certeza esses indivíduos estavam aqui confabulando aí roubos e ações criminosas aqui na nossa área. Serão conduzidos ao 63DP, a central de flagrante aqui da Zona Leste. Estamos indo à Praça Giovanni Fianni, averiguar uma ocorrência de roubo e andamento. Eu quero informar, só para a gente, a gente vai demonstrar. O que aconteceu aí? Naquela de videogame Pegou o biscoito, você furtou o biscoito ou foi pagar o biscoito? Não, eu furtei Furtou o biscoito? Eu ia furtar, porque eu tava com fome Você ia furtar o biscoito A arma então é de videogame, então? Você tá usando ela no bolso, qual a intenção? Não ia roubar Não? Por que você tava dando calma no brinquedo do nosso? Não, é porque eu achei ela, né? Aí eu ia mexer, pra coisa da cabeça consiga mexer consigo Não ia arraseir nada, não Esse simulacro de arma estava em poder do rapaz dentro do mercado E os funcionários tiraram a arma do rapaz que tava no bolso da blusa Eu vi ele entrando no mercado, né? Ele entrou, deu uma desfilada dentro do mercado Aí não pegou nada, eu não vi ele pegando nada Só que eu vi ele saindo Sabe quando você tá esperando uma pessoa na porta, assim? Você fica meio procurando, meio assim Só que ele não olhava lá pra dentro Ele ficava olhando pras meninas do caixa ali, né? Aí eu vi o bolso dele pesado Aí eu peguei, eu chamei o outro companheiro de serviço Eu falei pra ele assim Não, vamos ali ver ali Que o cara tá querendo aprontar Então já aprontou Vamos ali Aí na hora quando ele viu Nós dois vindo assim Andando bem rápido Ele deixou as escadinhas correndo E foi pra rua Aí foi na hora quando eu e o parceiro Nós grudou ele Aí eu vi no bolso dele Ele tava armado mesmo Só que era uma arma de brinquedo, né? Ele tava pegando uma bolacha Mas eu nem vi a bolacha que ele pegou Falou? Ele só falou Eu ia comprar um biscoito Porque eu tava com fome só O dia todo, sem comer nada Desde manhã eu não comi nada Aí eu tô tomando na rua agora Porque eu não tô mais morando com a minha mãe Quando você achou essa área? Ela tava ali na pracinha Ali perto do morro Usando minha mim Vim Usar o negócio pra fazer nada Com ninguém Porque eu nunca Nunca consigo fazer essas coisas A viatura 405 vai prosseguir Até o Mi A3DP apresentar o começo Chegou o barco aqui na viatura Saiu pra dentro da câmera avoided . . . . Estar no dia Estar no dia Fica ali, cara! TfL, apoio 505, o Brasil já rebota. Ficou a p***! Chegou um barco aqui na minha p***! Ficou pra dentro da câmera! TfL, cai em cima da rua! TfL, cai em cima da rede. TfL, cai em cima da rede. Você saiu aqui ou saiu aqui? Pode ir, cala debaixo. Calma! Calma! Deita de c***! Calma! Calma aí, vc. Tem uma negra. Asструкzione 4. Ele queria brigar com o outro? Não, que outro? Não tem outro aqui. Ele queria brigar com quem? Com ninguém. Tem a da minha mãe, da casa da minha mãe? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Ele fugiu, senhor. Onde que ele tá? Ele fugiu por quê? Por que que ele fugiu? Eu não sei o que tá acontecendo, senhor. Por que que ele jogou aquele tijolo na viatura? Eu não sei o que aconteceu, senhor. Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu falar pra mim o emplacamento do carro. É bravo, uniforme, tango. De repente, um desceu e jogou. Uma pedra na viatura. Desceu do carro? Isso. Aí acompanhando ele. Ele e o outro. E o outro? Onde eu for. Entrou aí. Tá um pulando aí. O documento dele, tem ou não? Cadê o seu documento, senhor? Não tô, gente. Cadê o seu RG, hein, garoto? Vira aqui, senhor. Não faz o que, por favor. Cadê o seu RG? Eu tô dormindo de casa, meu. Por que vai ser comigo, meu? Posta o gel na mão, por favor. Fica aí. Posta o gel na mão, por favor. Os dois indivíduos estavam dentro do veículo. Ao avistar a viatura, tentaram se evadir. A viatura fez o acompanhamento. Um deles jogou uma pedra na viatura. E ele veio se esconder na residência. Um deles a gente conseguiu localizar. Falta o segundo aí. Então a gente tá tentando ver se consegue achar. O que é o meu? O que é o meu? Não, você sacou ele, entendeu? Vocês chegaram e foram atrasados. Vocês chegaram e foram atrasados. Eu fui atrasados. Você viu o seu irmão? Eu vi, senhor. E cadê ele? Não sei, senhor. Fugiu. Por que ele fugiu? Não sei também, senhor. Ele já passou pela justiça? Já. E ele ainda deve? Não sei. Ele tem medo de um B.O. de uma tomaria da P. Eu acho que é. Não sei. O indivíduo tá sendo conduzido aí pro plantão policial. Provavelmente aí será elaborada desobediência e resistência. P.O. de uma tomaria da Leste de Maia, 241. Precisa no apoio, a equipe da polícia profissional delegada. Até o apoio lá. No encalço de um indivíduo que afetou um roubo nas possibilidades. A gente escutou a espada de arma de fogo e a gente veio do terminal bandeira. Aí saímos aí no encalço dos indivíduos, como isso, nós estamos aí com o mesmo 38. A gente levou o dinheiro dela, a vítima é uma apurante. E esse é uma meta? Permissões. Chegou a defragar algum tiro? Deu dois tiros. Não, foi contra a vítima, dois tiros contra a vítima. Um picotou e o outro conseguiu. Levaram três mulheres à vítima. O que você fez com isso? Nada, senhor. Só dei a voz de assalto, pegamos o dinheiro e saímos. É a primeira vez que você faz isso ou não? Não, senhor. Já tenho passagem, senhor. 5,7? 5,7. Você puxou a cadeia onde? Fui do Topaz, senhor. Quanto tempo você saiu? Fui preso em setembro, senhor. Saiu em setembro. Saiu em setembro? Esse ano, senhor. Em outubro. Fui preso novamente, mas só corto e saí também, senhor. A vítima, você escolheu na hora? Você já estava seguindo ele? Como é que é? Seguindo, nós vimos ele, a aparência dele. Nós achamos que ia ter dinheiro. Aí eu cliquei e ele tinha dinheiro mesmo. Ele estava dentro de um banco? Não, senhor. Eu vi ele perto, aqui no comércio, aqui, senhor. Como você conseguiu? Eu peguei emprestado, senhor. Você já pensou em trabalhar? Não, senhor. Por que, senhor? Porque não, senhor. Porque eu não gosto. Não é mais fácil roubar, né? Você deu um tiro pra cima ou deu um tiro aí? Do alto. Sim, senhor. Me assustei e efetuei um disparo pro alto, senhor. Porque a multidão estava correndo atrás de mim. Desesperei, senhor. Ah, é? Sim, senhor. Ficou com medo de nós ali? Sim, senhor. A vida maluco vale mais que 30 reais, senhor. Não vale só isso, senhor, senhor. E a vida da vítima? Não, senhor. Mas jamais... Se acertasse alguém. Não, senhor. Jamais eu fiz pensando em acertar alguém. Então a sua vida vale a vida das outras pessoas, não? Mas jamais eu ia acertar alguém, senhor. Quem estava aí presente correndo atrás de mim viu, senhor. O disparo foi pro alto, senhor. Um disparo só. Só pra multidão voltar pra trás, senhor. Me assustei, fiquei desesperado, senhor. Não sei nem voltar pra casa daqui, senhor. Calma aí, doutor. Rapidão. De que lugar de atirar dentro? Eu ligo os caras lá tudo, certo? Vou te caçar, vou te caçar. Pronto, pronto, pronto. Normalmente, aqui no set acontece muito disso, né? Sair de banco, o pessoal, mais agora no final do ano, sabe que o pessoal tá com dinheiro, tá vindo fazer compra. Os miliantes aí aproveitam essa situação pra tentar ganhar o deles também, né? De uma forma... felícita. ... 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